Boa noite, Arnudo. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Maravilha! Cumprimentar também os nossos queridos amigos internautas que estão agora nos assistindo também pela internet, pelo YouTube. É sempre um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina maravilhosa, abençoada que Jesus veio nos ofertar. O estudo de hoje, como foi colocado pelo nosso querido amigo Arnudo, nosso cerimonial, o primeiro estudo que antecede a palestra é um estudo de perguntas e respostas, o tema é livre, vocês podem fazer a pergunta se quiserem. Nós temos várias perguntas que já foram feitas aqui durante a semana. Nós já vamos começar aqui então respondendo a todas elas, tá certo? Na medida do possível. Bom, a primeira pergunta que é nos feita aqui, a pessoa fala o seguinte, estou gostando, estou gostando muito de vir aqui, aprendendo cada vez mais. Mas tem uma pergunta, minha casa faz muito barulho, principalmente à noite, estalos, batidas, barulho de coisas sendo arrastadas, já até caiu o copo de cima da mesa. Espíritos têm esse poder? E por que fazem isso? Interessante essa pergunta, né meus queridos? Aqui nós podemos relembrar que as pessoas chamam de casa mal assombrada, são as assombrações. Assombração existe? Vocês acham que assombração existe? Assombração existe. Mas você sabe o que é uma assombração? São espíritos, somos nós mesmos desencarnados ali. E tem esse poder para fazer isso? Sim, alguns sim. Mas que poder é esse? Na verdade não é poder, é conhecimento. Olha só, é importante nós entendermos que quando nós desencarnarmos, nós seremos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Esse corpinho será enterrado, vai virar comidinha de microbinho e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Vou lembrar dos meus amigos, dos meus parentes, não vou ficar nem mais bom, nem mais inteligente e eu serei então atraído para lugares de acordo com minha infinidade. e vou ter os mesmos conhecimentos. E no plano espiritual, o espírito pode adquirir conhecimentos também, manipulando energias, tanto para o bem quanto para o mal. Conhecimento não é uma situação, uma coisa que apenas os bons espíritos detêm. Hoje nós não temos aqui no plano físico nosso, aqui nos encarnados, nós não temos pessoas boas e pessoas ruins. Nós temos cientistas maravilhosos, inteligentíssimos, que utilizam a inteligência e a ciência para o bem do povo, fabricando ou inventando vacinas, por exemplo, aviões e tudo mais. Mas temos cientistas que fazem também para o mal. Eles fabricam drogas, né? Então, bombas e vai por aí afora. Assim é no plano espiritual. Esses espíritos então mais inteligentes, o que que eles fazem então? Eles têm o conhecimento de manipulação de uma substância que chama-se ectoplasma. O ectoplasma no plano espiritual, doado por todos nós encarnados aqui, esse espírito então que já tem essa faculdade, esse conhecimento, ele manipula essa energia e começa a movimentar coisas, a fazer barulhos. Por isso que às vezes nas casas pessoas chegam assim, gente, mas não pode barulhar aqui na minha casa. Parece que tem gente andando aqui, tem gente batendo na porta, tem gente jogando pedra no telhado. É copo que cai, é televisão que liga sozinha, rádio que liga sozinha, luz que liga sozinha, estouro, lâmpada. Tem... Se eu contar os casos para vocês aqui que eu já presenciei desses fenômenos de ectoplasmia, são inúmeros. Pega fogo, queima coisas, são inúmeros, não é? Então, mas por que que eles fazem isso? Aqui. Bom, por uma série de motivos, nós podemos citar dois basicamente. Um, pode ser que aquele espírito ali esteja muito apegado àquele lugar, àquela casa, porque já viveu ali e ainda se acha dono, como eu disse, não muda nada. Às vezes o espírito é muito apegado, a pessoa é muito apegada à cor, à casa, as coisas, desencarna e continua ali apegado àquela casa. Não, essa casa é minha. Quantas vezes, meus queridos, eu já conversei com entidades dessa natureza, espíritos na nossa reunião e eu faço isso praticamente todos os dias, igual eu estou conversando com vocês aqui, eu converso com eles. E às vezes a pessoa vem aqui em busca de auxílio, porque a casa está acontecendo isso ou aquilo, ou enfim, também fazendo o culto do evangelho no lar, essas entidades são trazidas aqui pela misericórdia divina. Aí quando eu converso com esses espíritos, eu falo assim, não é, mas lá é meu, a casa é minha, eu comprei, é minha. E tem espíritos que às vezes não sabem nem que morreu, para vocês terem noção, ele está num processo de perturbação tão grande que às vezes ele não sabe nem que morreu, ele está ali, manipulando aquela bagunça, aquele negócio todo. E outros já sabem que Jesus me encarnou, ele já sabe, ele tem a consciência disso, mas ele quer a casa para ele a si mesmo. Não, a casa é minha, eu comprei, eu sou honesto. Não é um espírito ruim, ele só está querendo defender o que ele acha que é dele ainda. E aí a gente vai ajudando. Do outro lado tem outras situações que podem ser espíritos de zombeteiros, que está azucrinando, se divertindo com aquela família que mora naquele lar. Aí está lá, que a pessoa ficou comido, né? Imagina você está aqui, de repente a garrafa vira para cá, vem para cá. Aí de repente o copo vai lá, cai ali, a luz liga, desliga. Imagina você está lá dentro da sua casa, a pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita. Meu Deus do céu, a sobração, o capeta que está aqui, nós vamos fazer exorcismo, não sei o quê, vai uma loucura. E o espírito do outro lado está lá, botando até as perninhas para cima, que é a carrinha, achando a vida mais, vai lá os bobão. Quando a gente traz esses espíritos, quando a espiritualidade é amiga, né? Traz essas entidades, traz esses espíritos para conversar conosco aqui, vocês precisam de ver. eles caem na gargalhada, os bobão, morrendo de medo de nós, você viu? Olha lá, nossa, eu adoro. Aí você vai conversando com ele, no final ele se arrepende, ele fica, né? Até às vezes até chora, pede perdão para receber ajuda. E às vezes pode ter espíritos também ali antagônicos daquela família, espíritos vingativos, que querem ali infernizar a vida da pessoa. Então são uma série de situações. Mas o mais importante, o que fazer? Bom, aconteceu isso na minha casa, mas o que que eu posso fazer para poder amenizar essa situação e resolver essa situação? Primeira coisa, culto do evangelho no lar. De fundamental importância, meus queridos. Depois peguem aqui o cronograma de como é que faz direitinho, mas em linhas gerais. Escolha um dia da semana, um horário, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, pega o evangelho, chama os familiares para participar, coloca uma garrafinha de água, do filtro ali, ou mineral, para ser fluidificada, faz uma prece inicial, abra o evangelho, pode ser aleatoriamente, pode começar do início, fique à vontade, faça a leitura, discutam entre si o que vocês entenderam do evangelho, né? E depois finaliza com a prece final. Trinta a quarenta minutinhos por semana. É muito pouco tempo, mas se vocês soubessem a benção que é, a proteção que é do lar, vocês não fazem ideia, vocês não têm noção, gente, é uma coisa de louco. Quando a família, às vezes, a pessoa vem aqui buscar ajuda através do acolhimento fraterno, tratamento espiritual, então nós passamos para a pessoa uma série de orientações. Vim aqui na casa, tomar o passo, assistir palestra, ler livros, e implantar o culto do evangelho no lar, e a pessoa vai seguindo, né? Muitos de vocês aqui estão fazendo o tratamento espiritual. Foi passada essas recomendações para vocês. Então, quando começa a fazer esse tratamento, aí você começa a fazer o culto do evangelho no lar, e está vindo aqui. As entidades são trazidas aqui, que estão acompanhando ali aquela família, aquele lar. E aí eles chegam muito bravos, né? Chega bravo, bravo com a pessoa, porque ela está buscando ajuda, bravo comigo, quando eu estou conversando com essas entidades, né? Porque eu estou ajudando as pessoas, me xinga, seu magrelo, intrometido, você está metendo o nariz onde você não chama, por que você está ajudando ela? Por que você está ajudando ele? Você nem conhece ela, você nem conhece ele, né? Você nem é nada dele, vai cuidar da sua vida, você roubou meus escravos, você vai ver, viu? E também, tem condição não, viu? Depois que aqui o povo começou a rezar a ação lá, a gente não consegue nem chegar perto. A gente não consegue entrar lá mais. Olha só, depois que começou o culto do evangelho no lar. Ali vira um negócio de luz, lá a gente não consegue entrar lá não. A gente fica esperando lá de fora. A hora que sai, nós pegamos, né? Mas lá no lar não consegue entrar. Olha só. É como você colocar uma cerca elétrica na sua casa, para defender ali dos assaltantes, dos ladrões. Então, quando você faz o culto do evangelho no lar, é uma proteção magnética. As entidades não conseguem penetrar. Seu lar fica blindado, fica protegido, né? E não é só para essas situações de barulho em casa, nem nada não. Para tudo, gente. O culto do evangelho no lar tem que ser feito religiosamente para sempre. Para sempre. Ah, mas está tudo ótimo lá em casa. Ótimo? Continue fazendo. Às vezes a pessoa faz o tratamento espiritual aqui na casa, e depois fala assim, ah, já terminei o tratamento, pode parar de fazer o culto? Não. Mas eu vou fazer até quando? Até quando você desencarnar. Credo! Isso aí, depois que desencarnar, você continua no plano espiritual. É de fundamental importância isso. Tá certo? Então, vocês vão ver a diferença que é. Bom, tem uma outra pergunta aqui, muito interessante. A pessoa fala assim, minha mãe desencarnou há muitos anos atrás. E de uns tempos para cá, tenho sonhado algumas vezes com ela. Está linda, iluminada, e vem sempre me dar bons conselhos. De fato, eu posso realmente estar encontrando com ela nos sonhos? Não tenha dúvida, minha querida. Pode ter certeza disso. Olha só, meus amigos, meus queridos. Quando a gente dorme, quando você dorme, é muito comum acontecer o desdobramento. O que significa isso? Você dorme, seu corpo físico dorme, relaxam-se ali os laços perispirituais, que são os laços que ligam o espírito ao corpo físico. Então, a pessoa dorme, tranquiliza. Com isso, o espírito, então, sai, que nós chamamos de desdobramento, sai do corpo. Ele fica ligado ao corpo, através de liames ou laços perispirituais, como queiram chamar, não importa. Esse é como se fossem uns fios, chamado também de fio prateado. Esse fio fica ligado no seu corpo físico ao perispírito. Perispírito é o corpo do espírito. Está certo? O perispírito é que dá forma ao nosso corpo físico. Então, esses laços só vão ser desatados quando você desencarnar, quando você morrer. Enquanto você está vivo, ou seja, encarnado, e você está no plano espiritual em desdobramento, ou seja, seu espírito sai do corpo físico, todo mundo no plano espiritual sabe quando você é encarnado ou desencarnado. Você tem que laçar, que é fio. Ali você fica acompanhando, fio prateado. E aí você sai do corpo físico. E não raro, você pode sim encontrar com seus entes queridos, dependendo de como você está ali se preparando para isso. Por isso que é importante nós sabermos dormir, como nos preparar para dormir. Aí isso aqui pode acontecer, com certeza sim. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E às vezes você não lembra. Mas todas as vezes a gente sai do corpo sim. Todas as vezes. E aí encontra com a mãe, olha que coisa linda e maravilhosa. Já pensou que tem mais bão do mundo? Aí você vai em desdobramento, você vai e encontra a sua mãe. Oi mãe, como é que está as coisas? Estou bom demais, meu filho. Eu sei. Ah, estou bom também. E assim. Por quê? Os laços afetivos, meus queridos e queridas, não acabam com a morte do corpo físico. Continua a mesma coisa. Como eu disse agora na pergunta anterior, quando eu desencarnar, vou ser o mesmo Sérgio. Então, para vocês terem noção, a minha vovó querida, vovó Amélia, mãe do meu pai, trabalha nesta casa aqui. Eu já conversei com ela inúmeras vezes aqui nas nossas reuniões. Meu primo, o boy, o Nelsinho, desencarnou jovem ainda, com câncer. Já recebi carta dele. Ele trabalha nesta casa também. Cuidando dos jovens que chegam ao plano espiritual por overdose de droga. Meu vovô, vovô Salu, vovô Saluciano. Cuida das crianças tocando sanfone, acordeão pra essa. Vai pra você ver. O plano espiritual. Continua a mesma coisa, não muda nada. Né? Então, é com certeza, isso aqui está acontecendo sim. Por isso que eu digo aqui da importância de nós sabermos dormir. Às vezes, um dia eu estava fazendo uma palestra assim, quem é que sabe dormir? O povo olhou pra mim e disse, uai, quem sabe dormir? Aí você boba, hein, sou? Só fechar o oi, né? Está com o sono, fecha o oi e dorme. Não. Saber dormir é diferente de você pegando o sono. Saber dormir é você se preparar para o sono. É de fundamental importância esse momento, meus queridos e queridas. A hora que você vai relaxar. Aí a pessoa fica até no último segundo com o celular. Tchoc, 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 tchoc. Quais caem, né? Dorme até com o celular ligado, né? Aí você não se preparou para aquele sono. Aí, o que é que acontece? Quando você desdobra, ou seja, quando o seu espírito sai do corpo, aí fica. Em muitos casos, às vezes o espírito fica com medo, fica ali pertinho do corpo, com medo. Outros ficam por ali, as mulheres vão lá para a cozinha, fica ali rodando. Outros saem se aventurando por aí, no plano espiritual, sai em desdobramento do corpo físico e sai por aí, anda, anda. Imagina o que vai encontrar. Tá certo? Aí fica lá do outro lado, no outro plano, no plano espiritual, espíritos inimigos dele, da gente, esperando aquele momento, que é aquele momento que ele fica mais fragilizado. E aí você sai se aventurando por aí. Essas entidades, tchuf, pega mesmo e começa. Dá o couro nele, bater, descontar e tudo. É quando acontece. O que é que o espírito faz? Sai correndo, né? Sai correndo, 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 para voltar para onde? Para o porto seguro dele, que é o corpo físico. E é onde acontece os pesadelos. Aquela sensação de você estar caindo. Muitas pessoas que já devem ter sonhado, devem ter pesadelos nesse dia. Sonhar com coisas ruins. Nossa, aí acorda, volta correndo daquela sobretal, alguns acordam gritando. Aí acorda todo mundo da casa. O que aconteceu? Nossa, eu tive um sonho, que você não acredita, não. Sonho que um monstro estava correndo atrás de mim. Sonhei que não sei quem estava, porque aquela confusão não dá nada. Acorda bufando, agora morrendo. Pesadelos. Por quê? Porque não se preparou para dormir. E aí foi alvo fácil dessas entidades. Então, se preparar para dormir é de fundamental importância. É você sair do corpo, pedir na hora que você vai dormir, se preparar, fazer uma leitura do evangelho, ali, tranquilizar o seu coração. pedir ao seu amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Olha, me leve para bons lugares no plano espiritual. Para que eu possa ser útil em alguma coisa, ou que eu possa estudar, aprender mais alguma coisa. E que eu possa também acordar amanhã com as reminiscências aí, né, desse sonho, desse encontro. e aí muitas vezes você acorda no outro dia e diz, nossa, tive uma noite tão boa, não, senhor. Você acorda numa paz, numa leveza, diferente de outro dia, quando você não se prepara, você acorda morto. Nossa, senhor. Parece que eu nem dormi, canseiro que eu estou no senhor. Não é assim? Sugado. Por quê? A entidade que pegou ali, vampiro, mas sugando as energias da pessoa. E essa que acontece. Então, meus queridos, vamos nos preparar para essas noites de sono, para que a gente possa ter uma boa convivência aí no plano espiritual, né, e ser levado para bons lugares. Bom. Uma outra pergunta que nos chega aqui. A pessoa fala assim, estou frequentando a casa aqui há pouco tempo. Estou gostando muito, mas tem coisas que não entendo sobre Deus. Existe tanta desigualdade social no mundo, tem pessoas tão ricas que tem tanta coisa e tem pessoas tão pobres que não tem sequer o que comer. Por que Deus permite essa desigualdade? Privilegia uns em detrimento dos outros? Olha. Olha, meu querido, ou minha querida, deixa eu falar para vocês. Jamais Deus privilegia umas pessoas em detrimento de outras pessoas. Não existe privilégios no plano espiritual. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos iguais. Agora, a caminhada é de cada um. Mas por que existe tanta desigualdade social? Isso era uma coisa, meus queridos, que muito me atormentava também. Antes de me tornar espírita, eu não conseguia entender o porquê de ter tanta coisa ruim acontecendo no mundo. pessoas com tantas coisas, passando com tantas dificuldades. E eu, naquela época, muito católico, eu frequentava a igreja e eu ficava ouvindo as homilias do padre lá, e eu falava assim, mas não pode ser desse jeito. E aí, um dia, eu fui conversar com o padre José. Ele já até desencarnou. Na época, a gente tem muitos anos. E eu falei, o padre José, eu estava precisando de conversar com o senhor. Será que o senhor pode me responder uma perguntinha e tal? Eu me chamava de Serginho, porque eu era muito magrinho naquela época, né? Muita sou. E muito novinho e tal, mas eu ajudava muito na igreja e tal, e eu gostava muito de mim. Eu falei, não, vamos lá na sacristia. Vamos lá na sacristia, que você vai conversar lá na sacristia. Vamos lá. Aí, entramos lá assim, o que foi, Serginho? O que é a sua dúvida? O padre, é o seguinte, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor, o senhor acha que Deus é bom ou o senhor acha que Deus é ruim? Gente, ele olhou para mim com uma cara, ele era meio bravo, sabe? Ele era um padre bravo. Que isso? Você ficou doido? Como é que você faz uma pergunta dessa aqui dentro da sacristia? Isso é pecado? Claro que Deus é bom. Não, padre, peraí. Mas o senhor acha que Deus é justo ou o senhor acha que Deus é injusto? Mas o que é isso? É claro que Deus é bom e injusto. Como é que você faz, não fala um trem desse comigo? Não, padre, deixa eu te explicar. Por que que eu estou te fazendo essas perguntas? Se Deus é bom e se Deus é justo, por que que tem tanta desigualdade na terra? Por que que tem tanta miséria na terra? Por que tem tanta gente passando fome? Por que, padre, que eu vejo pessoas ricas, milionárias, que tem de tudo, nossa, moram em mansões, muito dinheiro, jogam comida fora porque tem muito mais do que precisa, enquanto tem pessoas que não tem sequer o que comer, moram debaixo de ponte, de viaduto, que não tem dinheiro para nada. Por que que eu vejo pessoas, as crianças, por exemplo, por que que criança sofre tanto? Por que que criança morre? Por que criança já nasce morta se não tem pecado? Por que, padre, eu conheço pessoas que tem aqui um coração de ouro, mas são pessoas bondosas, caridosas, que não tem, mas não tem nem para si, mas tira da boca para dar para os outros, mas não tem nem para você, e sofre, um monte de doença, um monte de problema, um monte de dificuldade, ali, mas são caridosas demais e ajudam todo mundo. E eu conheço pessoas ruim, mas ruim igual cobra, mas tem uma saúde de ferro, não tem problema nenhum. Por que que acontece isso? E eu conheço, padre, também, assim, o senhor falou aqui que a gente tem sempre que ajudar. Eu vejo aqui, eu tenho, inclusive, clientes meus lá, muito ricos, que são milionários, que ajudam, ajudam todo mundo, mantêm creche, mantêm orfanato, doam a cesta básica. né? O senhor falou que se as pessoas forem boas, caridosas, a gente vai para o céu. Então, essa pessoa, esse milionário, ele ajuda todo mundo. Então, assim, ele paga, compra a cesta básica, ajuda várias pessoas pobres, essa pessoa vai para o céu, não vai? Claro que vai, vai sim. Pois é, padre. Mas eu conheço gente pobre, miserável mesmo, que não tem nem para si, que não tem dinheiro para nada, mas ajuda todo mundo, ajuda para cá, ajuda para lá, ajuda todo mundo, de tudo que faz o possível para ajudar todo mundo. Essa pessoa também vai para o céu, não vai não? Claro que vai. Então, mas qual que é o critério? Se aqui a gente tem uma vida só, o senhor fala. Então, a pessoa vem aqui, é rica, milionária, tem uma vida de luxo, de tudo mais, ajuda todo mundo, tá, mas tem de tudo, vai para o céu. E outra pessoa sofre, sofre, sofre a vida inteira no sofrimento, vai para o céu também. Qual que é o critério? Por que que uma sofre, a outra não sofre e tal? Mas, não, mas isso aí é, você tem que ver que são, né, os tezinhos de Deus e tal, são os tezinhos de Deus? Então, então, Deus não é justo aí? Não, mas vocês tem que entender o seguinte, que nós estamos pagando também aqui, os nossos pecados aqui, lá de Adão e Eva. Né? Eu disse, padre, foi até bom o senhor tocar nesse assunto também de Adão e Eva, porque esse negócio também está me inculcando. E eu sou muito cético, sabe pessoal? Eu sou muito estudioso dessa questão, eu gosto muito de estudar as religiões, estudar a Bíblia e tudo mais, né? E aí eu fui e falei para ele assim, pois é, padre, lá na Gênesis, fala que, que eu estava estudando, fala que a Terra foi criada há seis mil anos atrás por Deus. Mas a ciência vem nos provar que a Terra tem oito bilhões de anos. Né? E lá fala também que Deus criou Adão, a sua imagem e perfeição, né? E que da costela de Adão, para ele não ficar sozinho, criou Eva. Diz também, né? Que antes de Eva tinha outra mulher, não na doutrina, na religião católica, mas no Torá fala que existia outra mulher, mas que porque não deu certo com Adão, porque não veio de Adão, acabou se transformando na cobra. Tá. Mas vamos ficar só na religião católica, para a gente não confundir. Então, Adão e Eva ficavam no Jardim do Éden. E aí, foram expulsos no Jardim do Éden, porque Eva induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento que seria a maçã. Então, quer dizer que Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento. Mas tudo bem, vamos pular essa parte também. Aí, foram penalizados, vieram então, para a costa terrestre. Chegou aqui, tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, pela vaidade e pelo orgulho. E aí, padre, depois, tiveram também outros filhos. Ali, um chamado, inclusive, sete. Mas aí, padre, eu te faço a pergunta, de onde que vem sete bilhões de pessoas? Eles tiveram relação entre eles, a mãe com o filho, o pai com a filha, irmão com a irmã, e tal. Como é que ficou esse negócio? Isso não é incesto? Não é proibido? E outra coisa, né? Como é que fica essa diferença? diferença de etnias. Nós temos raça negra, raça branca, raça amarela, raça vermelha, e todo que negócio todo. E outra coisa, padre, não dá tempo. Olha só, seis mil anos, se a gente for colocar seis mil anos, né? A procriação, aqui, não tem jeito não, eu tenho, uma das minhas empresas é de software, meus queridos, para vocês terem ideia, de desenvolvimento de programas. Uma delas. Eu falei para os meus desenvolvedores, eu quero que você faça um programa de procriação, para mim. Seis mil anos, quantas pessoas que nascendo, que chega em seis mil anos, quanto que dá? Uma mulher para dar cria, as mulheres aqui, pelo menos tem que estar 12 anos, 13 anos de idade, para poder ter condição de gestar o menino em nove meses, está certo? Nem de longe chega em sete bilhões, em oito bilhões de pessoas. Não dá tempo, não dá tempo de, 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 de ter essa gestação, além da diferença de raças. E depois ainda fala o seguinte, que lá depois fala, Caim abandonou a família e foi para outra cidade. Que outra cidade? Não era só essa. E chegou lá e encontrou outra mulher. Que outra mulher? E tiveram lá, constituíram uma família, tiveram outros filhos, inclusive um filho chamado Enoque. Enoque que era bisavô de Noé. Ué, e por falar em Noé, não teve o dilúvio? Não morreu todo mundo? Não ficou só o Noé, a mulher Noé, a Nóra de Noé e os filhos Noé? E a criança? De novo, de onde que vem oito bilhões de pessoas? Não dá tempo. Então é o seguinte, aquilo lá é uma história. E eu fui procurando saber, mais coisas, e fui procurar também um pastor. E ele falou, não, fiz as mesmas perguntas, mesma coisa. E ele falou assim, nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa quarta geração. Também não concordo, que esse é o Deus, não. Quer dizer que eu estou pagando os pecados que o meu bisavô fez? Eu nem conheci o velho, ué. Pontei no ensino, não, ué. Aí o velho lá, vai lá, faz um monte de coisa errada lá, e eu que vou pagar? Que justiça é essa? Nem a justiça humana, que é falível assim, quer dizer que eu vou lá, mato uma pessoa, eles vão prender meu filho? Ué, não, ué. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Aí fui encontrar respostas sensatas, filosóficas, mas principalmente também científicas, na doutrina espírita, através da reencarnação. Aí você vê a justiça divina. Aí você vê. E nós vamos ver isso lá no livro, no quarto livro da codificação kardeciana, o livro Céu e Inferno, que muita gente aqui não leu. Tem certeza. Quer ver? Quer fazer um encargo? Levanta a mão quem já leu e estudou o livro Céu e Inferno. Um, dois, três, nossa, quatro, cinco, seis. Olha só. Está vendo? Livro Céu e Inferno, também chamado A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Um livro dividido em duas etapas, em duas partes. Na primeira parte, Kardec contextualiza da impossibilidade das penas eternas e fala da justiça divina. Na segunda parte do livro, vem os relatos dos Espíritos, nos seus mais diversos graus, nas suas mais diversas situações. Um livro de fundamental importância para nós Espíritas lermos, estudarmos, na verdade, e entendermos, principalmente, sobre a justiça divina. E aí a gente vai ver que o que acontece hoje conosco não tem nada a ver com punição de Deus, porque Deus não pune. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas por que eu estou sofrendo? Suai, você quer saber por que você está sofrendo? Quer mesmo? Então, a hora que você sair daqui, pode ir aqui no centro mesmo, vai lá no banheiro, viu? Olha no espelho e fala assim, o que você plantou, hein, queira? Nossa Senhora! Porque o único culpado de você estar passando por alguma situação, sabe quem que é? É você mesmo, somos nós mesmos. Nós estamos colhendo hoje os frutos do nosso plantinho do passado. Essa é a verdade. Né? Paulo Apóstolo nos fala na Carta de Escreveu a Gatas, capítulo 6, versículo 24, fala assim, tudo que o homem semear, isso também se fará. Olha só, o plantinho, meus queridos, é livre, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Ah, mas a minha vida é um inferno, a minha vida é um espinho só, é todo dia espinho só, mas o que você plantou? Você plantou espinho? Você vai colher o quê? Né? Vai colher espinho. Ah, mas a minha vida é só pedra, é uma pedralhada, depois você plantou pedra? Vai colher pedra. Quer colher flores? Plante flores. Olha só, comece de agora para frente, faça isso. Né? Então, se hoje estamos passando por situações difíceis e complicadas, é fruto das nossas próprias invigilâncias das nossas reencarnações anteriores. Não é Deus um funinho, não, é Deus nos dando oportunidade da reencarnação, que é um processo de reeducação. Olha só, de reeducação. Às vezes nós temos aí as pessoas que vêm passando por situações financeiramente muito difíceis. Vai ver no plano espiritual, nas resistências anteriores, o que que era? Dá para o valor, ganancioso. E aí, meus queridos, as provas são difíceis mesmo. passamos por provações e expiações. E aí, às vezes, temos aí as provas da riqueza, que são difíceis. Né? A pessoa não está se rica, milionária, e tal, e aí chega aqui, no plano espiritual, senão eu vou ajudar muita gente, mas chega aqui, ganancioso, quanto mais tem, mais quer. Não ajuda ninguém. Ou então, o inverso. A pessoa chega no plano espiritual, né? No processo reencarnatório, se preparando para a reencarnação, ali, programando a sua nova existência, aí fala assim, não, eu quero, eu tenho que pagar, eu tenho que arcar com as consequências, eu preciso de aprender, né? Eu quero vir bem miserável, bem pobre, 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 poder dar valor aqui, as coisas que, dos bens materiais, e tudo mais, né? Aí faz o processo reencarnatório, que você participou, aí a pessoa nasce na favela, uma pobreza danada, aí chega assim, oh, inferno de vida, nossa senhora, tanta gente requeiou aqui nessa miseragem, você pediu, cara. Ou às vezes, em processo, às vezes, está lá o espírito, a gente vai ver a reencarnação de Sérgio Desmundo, a gente vai ver os processos lá nos livros de André Luiz, quando o espírito fala assim, no processo reencarnatório, não, eu quero vir, eu preciso de dar valor à vida mesmo, eu quero vir cego, eu quero vir surdo, eu quero vir mudo, eu quero vir deficiente físico, deficiente mental, eu quero resgatar meus dedos, tudo de uma vez, aí a espiritualidade inteligente, sabe? Não, meu filho, vamos devagar, vamos mais pouco, não, agora eu já sei como é que eu tenho que fazer, eu tenho que ter resignação, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter perseverança, eu vou vencer, não, eu quero vir desse jeito, não, não vai, não, vamos devagar, você está querendo aqui, esse monte de coisa, vamos fazer o seguinte, em vez de você vir cego, vem caolho, só caolho, o resto é normal, caolho, aí você nasce caolho, ai que desgraça, não tem caolho, não tem jeito, então nós temos que estudar bastante, aprender a conviver com essas situações, então não tem nada errado não, agora, muitas pessoas, eu até falei isso ontem aqui, no nosso estudo de ontem, às vezes as pessoas também falam assim, ah nossa, minha vida é difícil, mas eu devo ter sido muito ruim no passado, eu falei assim, com certeza, com certeza, ninguém aqui é boa, foi boa bisca não, eu devo ter sido o pior de todos, poder trabalhar aqui, construir essa casa, e fazer esse negócio, tudo aqui, foi, o que eu já destruí de casas, às vezes, religiosas, roubava comida dos pobres, agora hoje eu dou comida, eu dou cesta básica, eu construo a casa, é, é um processo, tentando me redimir dos erros do passado, e aí às vezes a pessoa nasce numa situação espalpérrima, ou nasce numa situação difícil, ah, mas uma próxima, e começa a estudar um pouco a doutrina, e vê que, ah, aquele processo, né, que você está passando, é fruto dos nossos erros do passado, então o processo, aqui de expiação, de provação, que você tem que passar por isso mesmo e tal, e às vezes as pessoas chegam e dizem, é, Sérgio, fazer o que, né, quem mandou eu ter sido ruim no passado, também, né, joguei pedra na cruz, fazer o que, agora tem que aguentar, né, fazer o que, é o meu destino, né, quem, aí agora tem que segurar a onda, fazer o que, não, mas não é assim, não, não é assim como, Sérgio, uai, não tá, não foi um processo de, reencarnatório ali, não foi um processo de, programado a minha reencarnação, sim, com certeza foi, não tem nada acontecendo errado, então, então não tem um destino, tem, tem um destino, sim, existe um destino, a gente vem com um destino, então, não existe um destino programado? Existe, então, então, existe um destino? Existe, ele não está traçado? Está, existe um destino, e ele está traçado, então, Sérgio, então tem que aguentar, não, presta atenção, existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo, olha só, ele não é definitivo, o nosso destino pode ser mudado, nós podemos mudar a nossa vida, meus queridos, olha só, nós podemos mudar tudo que foi programado, através de duas palavrinhas maravilhosas, margens, que Deus nos permite, e ele acata, que é o livre-arbítrio, olha só, então, eu posso mudar o meu destino, para melhor, ou, para pior, de acordo com os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes, olha só, então, eu posso fazer isso, mas como é que eu faço isso? Olha só, quem nos ensina isso, é um grande espírito, de grande escola, que se chama Hamed, ele editou um livro, ao médium Francisco, do Espírito Santo Neto, o livro chama-se, o modo de entender, uma nova forma de viver, e tem uma lição, a lição de número um, a lição primeira desse livro, chama-se reprogramação, depois peguem esse livro, da biblioteca, e leem esse livro, o livro é fantástico, mas essa primeira lição, reprogramação, é maravilhosa, nos ensina que nós podemos mudar, o nosso destino, e como é que Hamed nos ensina? Ele fala assim, Nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros, coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo, para as tuas lutas terrenas, teu ambiente de trabalho, é o que elegestes espontaneamente, para a tua realização, os teus parentes e amigos, são almas, que atraístes com as tuas próprias afinidades, olha só, os teus parentes e amigos, são almas, que atraístes com as tuas próprias afinidades, ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas atrás, modificas, expulsas, tudo aquilo que te rodeia a existência, teus pensamentos e atitudes, são as fontes de atração, e de repulsão, na tua jornada vivencial, ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima, antes de tudo, analisa e observa, a mudança, está em tuas mãos, ele finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem, e viverás melhor, olha só meus queridos, essa lição é tudo de bom, leiam, você pode mudar a sua vida, então, não existe nada, de injustiça divina, apenas estamos colhendo os frutos, do nosso próprio plantio, essa é a verdade, tem mais uma aqui, que a pessoa fala assim, recebo sempre os vídeos do trabalho da assistência social, distribuindo roupas e cestas básicas, muito bonito o trabalho, mas o que você me fala, da passagem do evangelho, que diz que a mão esquerda não saiba, o que faz a mão direita, ótimo, bom, por coincidência ou não, nós vamos passar aqui um vídeo hoje, da assistência social, que nós tivemos um encontro, das famílias carentes, assistidas por esta casa, de paz, amor e caridade, e a gente assiste uma quantidade, muito grande de famílias assistidas aqui, e olha só, as pessoas interpretam isso aqui, de forma muito errada, de fato, o que é que quis dizer, essa passagem evangélica, o que a mão esquerda, não saiba o que a direita faz, é a ostentação, é você chegar, e começar, ah, é Geraldo, eu fiz uma caridade ali, você pede ver, vem cá, vou te mostrar, vem cá, eu vou te mostrar, aí você começa a postar, para todo lado, e mostrando para todo mundo, e vai lá, e filma, e usa aquilo, aquela sua ação, benfeitora, em benefício próprio, mas não com o objetivo, que você estava ali, de ajudar a pessoa, mas com o objetivo, de auto ali, se promover, é isso que quis dizer, quando nós, fazemos aqui, a divulgação, desse trabalho, de longe, e nunca foi a intenção, de auto promover, nenhum de nós, nem a mim, nem aos trabalhadores, é simplesmente mostrar, com dois objetivos, primeiro, mostrar aos doadores, que a doação, que ele oferta, para esta casa, definitivamente, está realmente chegando, aonde tem que chegar, que é, para aquela família, que é aquela pessoa carente, a roupa que é doada aqui, vai para onde que vai, o alimento que é doado aqui, vai para aquela família, enfim, esse é o objetivo, é mostrar, a lisura, a transparência, a clareza, ali, de onde que está vindo, aquela doação, que está chegando, para onde que ela está indo, esse é um dos objetivos, o segundo objetivo, é mostrar para as pessoas, dando o exemplo, que é possível, ajudar as pessoas, que com boa vontade, ajuntando voluntários, com doações e tudo mais, se esforçando, doando-se de si, não doando dinheiro só, não, o recurso financeiro é importante, para fazer esse trabalho, é claro, mas, os doadores aqui, os voluntários, é doando um pouco de si, do seu tempo, nesse trabalho maravilhoso, de ajudar a essas pessoas, e esse trabalho é maravilhoso, meus queridos, então, o objetivo é esse, mostrar para outras entidades, não só entidades espíritas, mostrando aqui, para as pessoas, que, para as entidades, que elas podem, se elas se esforçarem, elas podem também ajudar, é colocar em prática, o ensinamento, do evangelho, não adianta eu estudar aqui, o evangelho, de cor e salteado, saber tudo dele, e não colocar absolutamente, nada em prática, essa é a verdade, não é, então, meus queridos, que, essa é, o objetivo aqui, de divulgação aqui, dessas atividades, da assistência social, nós temos hoje aqui, uma grande amiga nossa, que está aqui hoje, no salão, não é, que é, uma das diretoras, lá da SEMAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, que faz um trabalho maravilhoso, aqui em Divinópolis, Secretaria de Assistência Social, hoje, né, na direção, aí, da nova secretária, a Juliana Coelho, mais a Michelle, mais o Léo, mais a Luciana, e tudo mais lá, são uma equipe maravilhosa, mais colaboradores, que realmente, fazem esse trabalho, com o coração, apesar de todos os desafios, que elas têm nessa secretaria, de não ter recursos, de não ter condições, elas, ali, fazem esse trabalho, nós temos uma parceria maravilhosa, com eles, hoje, o Jesus Nazário, tem essa condição, inclusive, de ajudar, por causa dessa parceria, inclusive, da SEMAS, então, se todo mundo unir as forças, se cada aqui, uma aqui, doar um pouquinho, nós podemos ajudar muita gente, então, o objetivo do vídeo, para essa pessoa, que fez a pergunta aqui, é esse, é de auxiliar, aqui, a essas, é, pessoas carentes, que vêm aqui, e, através da ajuda de vocês, porque, sem a ajuda de vocês, para nós, seria impossível, né, uma outra, última pergunta aqui, aí, estão, falando da secretária, da SEMAS, é que chega aqui, a nossa secretária também, olha que gracinha, né, e eu volto a dizer, pessoal, a Secretaria de Assistência Social, hoje, né, hoje, nós temos uma secretaria de Assistência Social, atuante, hoje, nós temos uma secretaria, que hoje, atua efetivamente, no nosso município, e que ajuda, efetivamente, uma quantidade muito grande de pessoas, né, e eu tenho orgulho de falar, que esta casa aqui, é parceira, da SEMAS hoje, através, ali, da secretária, e de todos os colaboradores. A última pergunta, que nos fala aqui, em função do nosso tempo, também, é que, só queria agradecer, a todos vocês, depois que fiz o tratamento espiritual nesta casa, a minha vida mudou muito, tudo está caminhando muito bem, aprendi a que ponto que chega a influência espiritual nas nossas vidas, muito obrigado a todos vocês, ó, bom, não é uma pergunta, é um agradecimento, de nada, né, nós estamos aqui para isso mesmo, tá certo? E para quem aqui, talvez ainda não saiba, meus queridos, nós temos aqui na casa, uma das atividades, que é o acolhimento fraterno, esse acolhimento fraterno, o objetivo é, auxiliar aquelas pessoas, as pessoas nas orientações, culminando ali no tratamento espiritual, quando for o caso, tá certo? Às vezes a pessoa está passando por uma certa situação de influências espirituais, e está, né, naquela situação complicadíssima, pode procurar aqui na recepção, chega e fala, eu estou precisando de um acolhimento fraterno, eu estou precisando de um tratamento espiritual, então a pessoa vai agendar para você, e nós vamos fazer esse tratamento, e aí tem um relato, eu fico feliz, com esse aqui, inúmeros casos, que já passaram por aqui, foram milhares, na verdade, eu vou dizer para vocês, que nós conseguimos aqui, auxiliar juntamente com a equipe espiritual, e eu falo para vocês, meus queridos, se as pessoas estudassem, olha só, se as pessoas estudassem um pouquinho mais, a parte científica da doutrina espírita, olha só, eu não estou falando com vocês aqui de religião, eu estou falando com vocês aqui de ciência, ciência, se as pessoas estudassem um pouco mais, a parte científica da doutrina espírita, elas veriam que ponto que chega, a influência espiritual na vida de uma pessoa, a ponto de acabar, com a vida de uma pessoa, de destruir a vida de uma pessoa, quem nos ensina isso, são cientistas, renomados, mundialmente reconhecidos, ganhadores, de Perno Nobel, que vem provar, cientificamente falando, a existência dos espíritos na nossa vida, e a influência que eles exercem na nossa vida, volto a dizer, a ponto de acabar com a vida de uma pessoa, essa é a verdade, então, mas também ninguém é desamparado, porque Deus jamais desampara seus filhos, Jesus jamais abandona seus irmãozinhos menores, os nossos amigos espirituais, em especial, o nosso espírito protetor, denominado de Ande da Guarda e da Igreja Católica, que é um espírito maravilhoso, que vem com essa primeira missão, de nos auxiliar, de nos orientar, de nos proteger, está sempre atento às nossas necessidades, e quando você vem aqui a esta casa, você pode ter certeza de uma coisa, você vem acompanhado, entidades ligadas a vocês, vem acompanhando, chega aqui, os nossos amigos espirituais, desligam aí elas de vocês, leva para a reunião mediúnica, enquanto vocês estão aqui, o pessoal está conversando, eu estou conversando lá com os espíritos, que ficam aqui retidos, quando vocês vão embora, ou seja, vocês vêm acompanhado, e voltam sozinhos, vêm acompanhado, e voltam sozinhos, é assim que acontece, e quando a gente conversa com esses espíritos, lá na nossa reunião, eles ficam bravos, mas o que esse povo aqui não era para eles terem vindo, nessa casa aqui não, fiz de tudo para não vir e ver esse mesmo, quantas pessoas aqui, que às vezes chegam aqui custando a vindo, não é? Às vezes na hora de estar vindo aqui, acontece um monte de coisa para não vir, é o cara que não pega, é uma confusão, é a dor de barriga, é o vizinho que chega, é uma discussão, a pessoa fala, ah não, eu não entendi ele lá não, e acabam não vindo, mas às vezes quando a pessoa se esforça e vem, a entidade fala, eu fiz de tudo para não vir aqui e ver esse mesmo, não tem condição não, sou que inferno desse negócio aqui, bravo, mas é, eu volto a dizer, essas entidades são entidades sofredoras, são espíritos nossos que precisam na verdade de ajuda, de orientação, de muito amor e de muito carinho. Bom meus queridos, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, eu queria mais uma vez aqui agradecer a presença de cada um de vocês, a nossa querida palestrante Helena já se encontra aqui para fazer uma palestra daqui a pouquinho para todos nós, que com certeza vai ajudar muitas pessoas, então, cumprimentar mais uma vez os nossos amigos internautas aqui, desejar a todos aqui um excelente retorno aos seus lares, um grande abraço a todos e muita paz, muito obrigado. 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 Obrigado.